Ai meu Deus do céu, que cansaço nas minhas pernas, como um dia acha que o Vieira faz um negócio desse comigo, faz uma bagunça desse pra me usar, pra me lavar, pelo amor de Deus, tô cansada, minhas pernas tão muídas, de cansada, tive que lavar essa casa aqui todinha, ah, mas eu ainda pego o Vieira, mas deixa ele, deixa ele que uma hora ele chega por essa porta aí, que não é nem doido, como é que ele faz uma coisa dessa comigo? Rapaz, ainda deixa eu esse tempo todo aqui, ainda só assim pra uma ajeitar a bagunça que ele faz Pois é, amor, quando eu chegar em casa, que eu mostrar isso aqui pra Sarah, a Sarah vai amar, viu, do jeito que ela acha bom quando a gente compra essas coisas novas assim, ela acha bom, ela fica cheirando, ela fica pegando, do jeito que isso aqui é fofinho, ela vai amar, e o melhor, como a minha irmã tá chegando, ela merece tudo de bom, eu vou levar essas coisinhas pra Sarah, e pior, como a minha irmã tá chegando mesmo, ó, pedi pra Sarah deixar tudo bem arrumadinho, bem preparadinho, que é pra ela chegar e amar, comprando quando ela vem, sabe? Sarah? Ai, tu chegou, seu cara Lise, que que toda sacola é essa? Ué, aqui é as coisinhas que eu comprei pra você botar lá na cama lá. Tu comprou, Vieira? O que dinheiro que tu comprou, Vieira? O que dinheiro? O teu cartão de crédito tá com o limite estourado das compras do mês que nós fizemos? Vai, minha filha, e você não tem o nome lipo lá na menina, não? Como é que é, Vieira? Pois é, eu comprei isso aqui, ó, ela falou, eu falei assim, ó, eu vou levar essas coisinhas aqui, você anota aí no nome da Sarah, tá bom? Aí ela falou, deixa ele tá assim, não, se preocupe não, pode ficar à vontade que com a Sarah eu me resolvo com ela depois. A gente parcela até 12 vezes pra Sarah, que a Sarah aqui é cheque, viu? Depois tá bom, eu comprei essas coisinhas aqui, ó. Vira que tanta coisa é essa, gente? Olha aí, gente, aí, ó, pra caramba, ó, eu comprei azul. Tá com o rasgado, já tá, cara. Lógico que eu tinha que abrir pra ver, né? Ela disse que eu podia abrir. Eu abri. Vieira, que coxa de cama, tu sabe que dessas coxa de cama aqui, ela é cara, Vieira. Quando foi tudo isso, Vieira, pelo amor de Deus? Manda mensagem pra você ver com ela, eu só peguei ela. Como é que é? É, eu só peguei. Vieira, esse endredom aqui, ele é um absurdo. Vieira, pra que acha que tu tá comprando essas coisinhas aqui? É pra, é porque, pra, pra coisa do irmãozinho, sabe? Foi só isso. Ah, e outra. Você manda mensagem pra ela, que ela disse que vai te mandar, ou podia te mandar a notazinha. Aí vem contigo, se você vai querer parcelar, ou como é que vai ser. Se vai querer pagar a vista, ou fazer pelo Pix, ou depois passar lá e coisa, o cartão. E é, supoca. Como é que é que ele faz uma coisa dessa, mas é só um carinho contado. Já não basta a bagunça que ele fez aqui pra me limpar. Ele deu pra que suja meu nome ainda por coisa. Pra quem? Pra irmã dele. Ai, meu Deus do céu. Mas quando essa irmã dele chegar, a vontade de dar é de botar logo pra baixo da ego. Pra expulsar pra longe de mim, que não tá certo não, meu Deus do céu. Eu acho que eu paguei. Eu acho que ele tirar o dia pra eu empagar todos os meus pecados. Tudo que eu tinha de pecado, eu já descontei tudo, hein? Olha, uma coxa de cama dessa, como é que pode? Isso aqui é caro, isso, meu Deus do céu. E pra quem te acha que eu vou querer isso aqui? Se nem que nós me saímos pra um botar carro, ele fez esse morro, hein? Ai, meu Deus do céu. Não mereceu uma coisa dessa, olha. Só entrei tão caro, coisa que eu nem devo. Eu comprei aqui pra casa, ele pegou e comprei pra ele mande. Ai, meu Deus do céu, eu não tô pra mim pagar. E agora? Eu tô até aqui de dívida, como te acha que eu vou pagar isso aqui? Pelo amor de Deus, o Vieira tem é merda na cabeça, só pode. Meu Deus do céu, e agora o que te acha que eu vou fazer? Ô. O que é, Vieira? Só pra lembrar, lembre-se que minha irmã chegou já à noite, viu? Aí você arruma essas coisinhas aí, aí dá uma faxina bem polar, que meu cunhado tem reino de caleta, tá bom? Onde é que? Isso, porra! Pá, meu Deus do céu, que eu esgano esse homem. E pior, ele tem alergia. Só isso aqui! Caralhinha, essa cara de palanho, Deus do céu, que eu fiz pra merecer uma coisa dessa, meu pai eterno do céu!